O motorista que fizerá a renovação da carteira de habilitação provisória Para a definitiva, não precisará mais ir até o Detran Agora o condutor pode renová-la pelo próprio site do Detran O Detran tem desenvolvido vários serviços para tentar modernizar o sistema do Detran Com o intuito de evitar que o usuário venha ao Detran e enfrente filas Que é o Detran fácil Após a renovação, a habilitação chegará em casa pelo correio via envelope O objetivo da ação é evitar as filas Com isso, o Detran tira as pessoas das filas do Detran, dos balcões de atendimento A emissão da definitiva, de janeiro até agosto deste ano Foram emitidas mais de 3 mil carteiras definitivas Quando a habilitação estiver quase no prazo do seu vencimento O motorista será avisado também pelo correio A partir do dia 8, o Detran começou a emitir o aviso de vencimento da carteira Para as carteiras provisórias Juntamente com ela, vem os boletos para pagamento Ou seja, o usuário, o condutor, ele não precisa vir mais na Siretran E nem precisa entrar no site do Detran para emitir o boleto para a definitiva Ele faz o pagamento através desse boleto que é enviado pelo correio Em uma semana, a carteira está no endereço do condutor Faltando pouco mais de uma semana para o vestibular da UDC e do ângulo americano Eu também conversei com o coordenador de engenharia civil da UDC Professor mestre César Winter Olá professor, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Obrigado, boa tarde Professor, a importância do vestibular para quem pretende uma estabilidade Quem pretende um cargo de destaque, enfim Hoje em dia é muito essencial na verdade Exato, o curso superior é o que a maioria das pessoas estão almejando E está em voga e também há muita procura na área de engenharia Principalmente na área de engenharia civil Então, a engenharia civil é um setor em crescimento Exato Podemos falar assim Sim, ela vem com um aquecimento do mercado já há alguns anos E esse crescimento também necessita do crescimento de pessoas qualificadas Que no caso seria os engenheiros civis E também nos outros âmbitos das engenharias Que elas estão sempre aliadas Bom, então agora só para as pessoas se conhecerem um pouco mais da engenharia civil O que é que eles aprendem assim na faculdade? A engenharia civil é dividida em cinco grandes áreas Que é a geotecnia, estruturas, construção civil, hidráulica e saneamento E também a área de transportes Então, o engenheiro civil tem possibilidade e condições de atuar nessas cinco grandes áreas O aluno que se forma na engenharia civil tem possibilidade de trabalhar nessas cinco grandes áreas Claro que depois o engenheiro civil, depois de formado Ele tem a possibilidade de fazer uma pós-graduação E se especializar numa área que ele tiver mais afinidade E de que forma a UDC passa esse conhecimento para o aluno De uma maneira que ele pratique? Então, o curso está bem dividido nessas cinco grandes áreas Dando essa possibilidade para o aluno se interessar cada vez mais por uma área afim Então, isso é basicamente o nosso aluno está saindo para a área de construção civil Tanto é que a nossa linha de pesquisa e também a nossa linha de pós-graduação É na área de gerenciamento de obras E também tem a opção de especialização em gerir de segurança do trabalho Acho que a gente não pode deixar de falar dos laboratórios Estrutura, que eu acho que faz toda a diferença Sim, nós temos uma grande estrutura De laboratórios, tanto de materiais de construção, sistemas estruturais e também construção civil Além das outras disciplinas relacionadas, eletrotécnica e na área de física É, nesses laboratórios a gente faz testes? Isso, nós temos uma grande procura, inclusive, de empresas para nós prestarmos serviços a eles Então, várias empresas vêm até nós pedir ensaios relacionados a materiais de construção Então, principalmente resistências de concretos e tecnologia dos materiais Já que o professor tocou no assunto do concreto Teve até um concurso de uns alunos que participaram de concreto No ano passado, nós fomos contemplados com o terceiro lugar do concreto mais resistente do país Então, além de ser um concreto de alta resistência Nós tínhamos que aliar uma porcentagem, uma coloração a esse concreto E essa coloração, de acordo com os padrões do congresso, do concurso